E olha só, falando ainda em hospital, só que a gente fala agora do Hospital de Campo Grande, porque com investimento de mais de 4 milhões de reais, o Hospital Unimed em Campo Grande inaugura a UTI pediátrica mista com 10 leitos neonatal e pediátrico para atender a população de Mato Grosso do Sul. Até o fim do mês de janeiro, será inaugurada no Hospital Unimed Campo Grande uma unidade de terapia intensiva pediátrica mista. Antes da inauguração oficial, profissionais da imprensa visitaram um novo setor para conhecer as instalações. O doutor Jean Carlos Alves explica a contribuição para a população de Mato Grosso do Sul. Esta UTI veio para ocupar um espaço que é deficitário na nossa cidade e no nosso estado. São leitos destinados a pacientes pediátricos e pacientes neonatais. O Centro de Terapia Intensivo do Hospital Pediátrico da Unimed de Campo Grande vai atender crianças de 0 a 18 anos, com investimento de 4 milhões de reais em equipamentos e infraestrutura. Cerca de 20 profissionais vão atuar na unidade de terapia intensiva pediátrica. O médico Jean Carlos fala sobre a capacidade de atendimento. Nós temos uma capacidade para atendermos 10 pacientes, certo? Entre UTI neonatal e UTI pediátrica. Vão estar envolvidos aqui em torno de 20 profissionais médicos que atuam na área de terapia intensiva pediátrica e ou UTI neonatal. Nós teremos uma equipe que a gente chama de referência com profissionais, um coordenador de enfermagem, uma enfermeira supervisora, que é o que manda as RBCs, que nós atendemos a todas elas, e um profissional de enfermagem, técnico de enfermagem, para cada dois leitos por turno. Nós consideramos turno um período de trabalho de 12 horas.